Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Bia Feldes e o projeto de hoje é essa luvinha de cozinha. Eu não vou aparecer no vídeo pra sempre mais rápido, porque hoje o dia tá corridinho aqui, mas espero que vocês gostem do passo a passo. Então vamos separar os materiais em mãos à máquina. Então, pra fazer essa luvinha a gente vai precisar do molde, que eu vou deixar pra vocês lá no blog, pra vocês imprimirem em folha A4. Aí a gente vai precisar de dois cortes de manta, eu tô usando aqui a R1. Aí vocês podem cortar quadradinho de 30 por 21, que tá bom. Dois cortes também aí de 21 por 30 pro forro e dois cortes também pro tecido principal. Se vocês quiserem fazer nesse tecido principal, é dois tecidos diferentes, fazer emenda, aí vai de vocês, tá? Aí a gente vai precisar também de um pedacinho de mais ou menos 5 por 15, 5 por 20, que vai ser uma alcinha. Aí pode ser o que vocês preferirem. E aí eu vou usar aqui também um pedacinho de 12 por 18 do tecido do forro. E uma tirinha aqui de mais ou menos uns 4 centímetros. Pelo comprimento pode ser pouquinho, 10 centímetros. Que isso aqui a gente vai fazer um lacinho pra acabamento. Então vamos começar a montar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse tecidinho aqui que vai ser a tirinha. Eu vou dobrar ele no meio. Vou levar as duas pontinhas no meio de novo. E dobro no meio novamente. Aí eu vou lá na máquina passar uma costurinha. Aqui pode ser reta, pode ser trabalhadinha. Que vai ser a alça. Alcinha costurada. Esse aqui é o ponto 63 da Eugene Premium, gente. Nós vamos vir com os dois cortes da manta. Vim com o tecido principal e colocar ele posicionado em cima da manta. Com a estampa viradinha pra cima. E eu vou lá no ferro passar pra grudar. Se vocês quiserem fazer um quilte ou um matelassê, vocês podem fazer, tá? Fiquem à vontade. Aí agora eu já passei o ferro. Então eu vou pegar, vou colocar frente com frente aqui. E aqui eu vou passar o molde. O molde eu vou passar assim. Então eu só vou riscar o molde aqui e eu vou alfinetar ela toda. E aí aqui eu vou colocar mais ou menos uns três dedinhos aqui pra baixo. E eu vou colocar a minha alcinha. E eu vou aproveitar e colocar junto a minha etiquetinha. Aí a gente coloca assim, ó. No meio dos dois tecidos. E alfineta. Aí eu vou deixar ela um pouquinho aqui de lado e eu vou vir com o tecido do forro. Vou colocar frente com frente. Vou riscar o molde. E também vou alfinetar. Agora com o molde riscado e alfinetado, eu vou levar as duas partes lá na máquina. E eu vou passar a costurinha exatamente em cima da linha do risco que a gente fez, tá? Exatamente em cima. Se você tiver mais dificuldade na parte arredondada, vai bem devagarinho, tá? Costuradinha as duas partes. Agora a gente vai cortar o excesso. E vamos deixar mais ou menos um meio centímetro aqui da linha da costura que a gente fez. Cortamos, deixamos mais ou menos aqui um meio centímetro. Aí a gente vai dar vários piquezinhos aqui em toda a parte redondinha. Porque quando a gente desvirar vai ficar bem bonitinho. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que eu esqueci de fazer aqui também, é deixar uma aberturazinha aqui pra gente desvirar na parte do forro. Então eu vou lá na máquina, dar um retrocesso aqui e aqui. E depois eu descosturo aqui o meio que eu fiz. De vez em quando eu faço isso, gente. Relevem, tá? Consertado essa parte. Então agora a gente vai fazer assim. A gente vai pegar essa parte aqui de fora, a parte principal, a gente vai desvirar. De ajeitar bem ali onde a gente deu os piques pra ficar bem certinho. Agora a gente vai vir com a parte do forro do avesso, tá? A gente vai pegar a luva e a gente vai vestir ela na parte do forro. Assim. Aí agora a gente vai deixar bem certinho aqui o forro com a parte de fora. A gente vai alfinetar. E uma coisa importante na hora de alfinetar é deixar aqui as costurinhas bem retinhas. A do forro com a de fora, porque aí o acabamento fica super lindo. Então deixa bem retinho. Alfineto e vamos lá na máquina. Eu tô com a ponta da boquinha da luva pra cá. E a outra eu tô aqui segurando, ó. Que aí ela não enrosca ali embaixo. Outra dica é sempre deixar a agulha também pra baixo. Porque aí quando você vai mexendo no tecido ele não vai sair do lugar. Então com essa costurinha aqui feita, eu vou vir por esse buraquinho aqui. Vou desvirar. Antes de jogar lá pra dentro eu vou vir e passar uma costurinha aqui pra fechar essa abertura que a gente deixou. Agora sim eu vou vir com o forrinho. Vou jogar ele pra dentro. E agora pra finalizar eu só vou vir aqui, ó. Ajeitar bem. E eu vou lá na máquina passar uma costurinha aqui pra rebater aqui em cima e deixar bem certinho. E eu vou aproveitar e fazer essa mesma costurinha que eu fiz aqui, que eu acho que fica bem bonitinha. E eu mostro lá na máquina pra vocês também. Quando eu faço uma costurinha trabalhada eu sempre começo por uma das costuras, sabe? Porque às vezes ela não vai encaixar. Então se ela não encaixa no meio vai ficar estranho. Então eu sempre começo pelo cantinho. Que aí se ela não encaixar não vai ficar tão estranho no cantinho. Essa costurinha é feita. Olha que bonitinha que fica, gente. Agora a gente vai deixar ela de lado. A gente vem com aquela tirinha que a gente pegou pro lacinho. Dobra no meio. Com a frente dobradinha pra dentro. E vamos passar uma costurinha aqui nessa lateral. Costurinha reta, tá? Aí a gente deixa ela ali de ladinho. E aquele tecidinho de 12 por 18 a gente dobra ele no comprimento. E aí a gente vem e passa uma costurinha aqui. Aqui. Deixa um espacinho aqui pra desvirar. E termina costurando aqui. Agora nesse daqui que a gente fez a costurinha. Eu vou pegar um alfinete de segurança e eu vou desvirar. Esse aqui pode ser até um pedacinho menor. Porque a gente vai usar pouquinho dele. E esse aqui agora a gente vai desvirar também por esse espacinho que a gente deixou. E aí a gente vem com a tesourinha. Dá uma ajeitadinha aqui. Pode dar uma passadinha no ferro pra tirar o amassado. Agora eu vou vir com uma linha na agulha. E eu vou vir aqui. Vou dobrar esse meu quadradinho. Assim. Pra fazer um vinquinho no meio. Pra mim saber onde que é o meio. E aí como a minha parte que eu deixei abertinha foi bem pequenininha e foi bem no meio. Não precisa fazer pontinho pra fechar. Ele vai ficar aqui. E agora eu vou vir com a agulha e vou fazer um zigue-zague. Ó. De baixo pra cima. De cima pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. E vai fazendo isso até o final. Que é o que vai franzir o lacinho. Agora eu vou dar uns pontinhos aqui na parte de trás. Esse lacinho vocês podem fazer pra usar em outras coisas também. Esse sé. Outras coisas. Aí agora eu vou vir com a parte que eu levei a costurinha aqui pro meio. Ó. Passei com a costurinha aqui no meio. Vou trazer ela aqui pro meinho. Na parte de trás. Vou dar uns pontinhos. E aqui nessa outra parte eu corto. Vejo ali onde que fecha. Eu corto um pouquinho maior. Agora eu vou dobrar um pouquinho a pontinha. Dobro só um tiquinho. E coloco aqui. E dou mais uns pontinhos aqui. E agora eu vou estipular aqui onde é o meinho. E vou colocar meu lacinho. E agora com o nosso lacinho colocado. A nossa luva está prontinha. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Um super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.